E aí YouTube, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como colocar na sua tela bloqueada o mesmo relógio do Apple Watch, igual eu estou mostrando aí pra vocês. Lembrando, antes de você perder tempo assistindo o vídeo, que esse processo necessita de jailbreak. Sem jailbreak não tem como você fazer essa alteração no seu iPhone, ok? Então aqui o primeiro passo é você abrir o Cydia, e aqui no Cydia você vai procurar por esse tweak, que chama LockHTML4. E aqui vocês vão ver que vai aparecer dois, porque eu tive que instalar um repositório pirata pra achar o tema do Apple Watch, mas eu recomendo vocês a comprarem, porque custa um dólar, hoje em dia você não compra nenhuma água direito em alguns lugares, e você ajuda o desenvolvedor. Se você instalou pirata, eu acho que não vai funcionar, e aí se você me perguntar, o que tem que fazer é comprar o tweak, ok? Então comprem e instalem o tweak, esse é o primeiro passo. E agora eu vou ensinar vocês a instalar uma origem pirata, que eu vou usar somente para pegar o tema do Apple Watch. Isso porque a origem original desse tweak aí do tema do Apple Watch, que é esse Sniperger, que foi o cara que criou, eu não sei por que motivo ele removeu esse tweak lá do Cydia, aí eu não o encontrei mais. E só encontrei nesse repositório pirata, que é o repo.sharold.com. E aí eu recomendo só instalar o tema do Apple Watch. Não fique instalando os outros tweaks que são pagos. Uma, porque você pode ter problema, que eu já vi gente perder o jailbreak por causa de instalar um tweak que deu conflito, e você deixa de ajudar o desenvolvedor, que perdeu o maior tempo para fazer o tweak, e muitas vezes você não vai morrer por pagar um dólar por um tweak que você usa bastante. Então depois que você adicionou a origem lá do sharehold, você vai procurar por Apple Watch. E eu recomendo instalar esses dois, o Apple Watch Simple e o Apple Watch Chronograph. Instala esses dois. Depois que você instalou, é só você vir aqui nos ajustes, e aí a gente vai ativar esse tema ali no Lock HTML4. Lembrando que se você não comprar, tem chance de não funcionar. E aqui é só questão de você escolher. Tem essas duas opções, né? O Simple, que é o tema que eu mostrei lá no começo, que é igualzinho o Apple Watch, e ele só aparece a data, só que ela está escondida bem atrás do ponteiro agora dos minutos, mas fica só assim, tem esse efeito bem legal. E o Chronograph, ele só tem um pouco mais de detalhes, igual eu vou mostrar aqui para vocês. Lembrando que se ativou um, tem que desativar o outro. Então, agora é o Chronograph, que ele mostra um pouco mais de informações, os ponteiros, aparece o nome do dia que está escondido atrás do ponteiro dos minutos, o ponteiro fica preto, e aparece os números. Então, tem essas duas opções. E eu só coloquei um fundo preto, e lembrando que você tem que fazer, desaparecer o relógio original. Então, você pode usar o Spring Tomás E3, Redmi 8, Redmi X, ou você pode, aqui no Lock HTML4, escolher ali, Ride Clock View, que ele esconde o relógio, senão fica aparecendo o relógio de números, original em cima, e mais o relógio do Apple Watch. Aí não tem por que você ter dois relógios, fica feio também. Então, para dar esse efeito mais bonito, eu só escolhi um fundo de tela preto, e ativei o relógio do Apple Watch. E se você segurar o relógio, dá para você mudar a posição dele. Então, você escolhe a posição que você quer, e aí você aperta o Home para fixar. Então, segura o dedo, e aí você pode mudar a posição ali na tela bloqueada. Eu, particularmente, prefiro deixar ele bem no meio ali. Bem simplão, e deixo no meio. Mas aí dá para você fazer isso também com Lock HTML4, tá? Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em curtir, porque assim vocês me ajudam bastante. Se quiser assistir o meu vídeo da semana passada, que eu ensino como gravar ligações no seu iPhone, recomendo esse vídeo que está aparecendo aí. Recomendo também um tweak muito legal, que faz você conseguir mudar sua voz, né? Para você dar trotes em ligações. Serve tanto em ligações comuns, quanto em ligações do WhatsApp. Assista esse outro vídeo que está aparecendo aí. Recomendo também os outros meus vídeos que eu falo dos tweaks. Clicando aqui tem a lista completa dos meus vídeos dos melhores tweaks. E caso você queira saber como trocar de rosto no seu iPhone, iPad e iPod, recomendo esse vídeo que está aparecendo aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana sai um vídeo novo e curta a minha página do Facebook. Se teve algum problema, ficou com alguma dúvida, pode perguntar no próprio vídeo e também pode mandar um e-mail também, que eu sempre respondo. Só precisa ter um pouco de paciência, tá bom? Então é isso. Um abraço para vocês e uma ótima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho